A polícia militar recebeu uma denúncia de que uma casa estava sendo utilizada como boca de fuma do bairro Cidade Nova. Ao chegar no lugar, a PM flagrou maconha, sacos para guardar o entorpecente. Além disso, uma muda, uma muda. Não, é uma muda de maconha. O cara estava com um planto no quintal. Foi encontrar a muda que não fala. Quem com muda que não fala? Coloca no ar, vai. Os dois últimos suspeitos da fila são considerados averiguados pela polícia. Eles foram detidos na noite deste sábado em uma localidade do bairro Cidade Nova, conhecida como Baixa do Cão. A referência talvez feita pelo clima de terror e medo que há muito tempo se instalou no local. Uma equipe da ROCAM recebeu uma denúncia e esteve no endereço. E durante o padrugamento, encontrou próximo aos dois toda essa droga. Tabletes de maconha e sacos para condicionar os produtos. Resultado, os dois acabaram sendo conduzidos para a central de flagrantes. Além da maconha, uma pequena muda da mesma droga também foi encontrada, possivelmente plantada pelos suspeitos. Mas, como a droga não estava com os suspeitos, eles foram ouvidos e depois liberados. Porém, o entorpecente está apreendido para averiguação. Agora a polícia civil vai tentar identificar o proprietário de tudo. Nem os policiais, nem os averiguados quiseram falar sobre o assunto. A polícia militar vem desfigando a fiscalização naquela área, que é considerada crítica em relação ao trafo de drogas.